Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí Trazendo mais um aplicativo aí bacana para vocês, Android aí Aplicativo Android aí, ele chama Navitafocus galera O Navitafocus ele auxilia você na gestão de tempo e controle do seu uso aí do aparelho Do seu smartphone e do consumo de dados galera Ou seja, ele vai te mostrar o tempo que você fica aí na tela aí do seu smartphone aí E os aplicativos que você usa O Navitafocus é um aplicativo visualmente simples e fácil de usar Ele permite você monitorar e obter relatórios sobre quanto tempo você fica em seu smartphone E seus aplicativos favoritos O Navitafocus auxilia em produtividade e gestão de tempo de controle de consumo de dados Com ele você saberá quanto tempo do seu dia a dia, semana ou até mês Você passa em seu celular Certo? Quais são os aplicativos que você mais usa E quantas vezes você acessa ele por dia Quanto esses acessos consomem de seu plano e dados Beleza galera? Então ou seja, ele monitora tudo que você faz no seu celular Quanto tempo que você fica no seu celular Os aplicativos que você abre Certo? Vou deixar o link para download na descrição do vídeo Ou você pode baixar ele direto da Play Store pelo nome Na Vitafocus Você põe na Vitafocus aí E já era Beleza galera? É... Você vai abrir ele, certo? Você... O que que acontece aqui? Eu já pulei a parte de fazer o login Você vai pôr É... Ele vai pedir pra você fazer o login Ou você faz o login pelo Facebook Ou pelo Google Mais Beleza galera? Depois que você fizer o login Eu fiz o login pelo Facebook Você fez o login, pôs a sua senha no login do Facebook Ele vai vir pra essa tela Pra você colocar o seu número Do celular Certo galera? Ó, de novo ó Ele... Ó, vou continuar aqui Ele vai pedir pra mim pôr o número, certo? Aí eu vou pôr aqui meu número aqui 11 Né? Você põe um DDD da sua cidade aí Mais um número Certo? Deixa eu apertar o pause aqui pra mim É... Escondem meu número, né galera? Ó, daí ele vai rodar Aí você vai pôr o permitir, certo? Aí ele... Automaticamente o aplicativo vai te mandar o SMS Com uma senha E a senha vai ser preenchida automaticamente Não precisa você mesmo Pôr a sua senha aí Do SMS que você vai receber Certo galera? Se caso ele demorar muito Você põe reenviar Certo galera? Vamos aguardar aí Ó, ele... Eu recebi o SMS Ele... Já preencheu automaticamente Sem precisar de fazer nada Aí ele vai pedir permissões aqui Você vai pôr permitir Certo? Aqui ó... O Fox precisa de acesso A informações De uso do sistema para funcionar Você vai pôr e configurações Certo? É... Vai aguardar aí Ele abrir aí os aplicativos Aqui ó Essa tela Meu celular tá bem lentinho Mas aí abriu Ó Você vai procurar o... Na Vita Focus Você vai clicar em cima E vai ligar o interruptorzinho Pronto Ligou o interruptorzinho Volta aqui Volta aqui Certo? E ele vai carregar aí Um pouquinho Até ele ir Pôr aplicativo Aqui galera ó Ele vem com o mini tutorialzinho Quando você abre ele ó Só você ir pondo pro lado Que ele vai Aqui Ele mostra com a... O lugar das horas Que você vai ver Quanto tempo você ficou no seu celular O consumo de dados Certo? E você vai pondo pro lado aí Ó O total que eu fiquei ligado Aqui no celular 8 horas e 5 minutos Aí você vai falar Alexandre você ficou tudo isso Fiquei galera Porque eu faço vídeos E refaço E dito E fico no Youtube E no Whatsapp Ó Antes de eu começar aqui Também ó Vou apertar esses 3 pauzinhos aqui Nós vamos aqui Vamos em configurações E vamos ativar aqui galera Mostrar consumo de dados móveis Já está ligado Mostrar consumo de dados Wi-Fi Aqui embaixo Vocês vão ligar aqui O interruptorzinho E pronto Certo? Aí ele vai mostrar os dados Tanto de dados móveis Que você ficou Como os dados É... Do seu... Do seu internet aí de casa Wi-Fi E aqui galera Aqui ó Ele mostra aqui ó O tanto de tempo Que você ficou Ao total No celular No dia Na semana 20 horas e 48 minutos Ó Na semana eu fiquei No mês No mês Ele só mostra o tempo É... O mesmo tempo da semana Por quê? Porque eu acabei de instalar Então no mês Ele mostra o mesmo É... O mesmo Hora da semana Certo? E aqui está os dias ó De 27 do 3 de 2018 Até 2 do 4 de 2018 Fiquei 20 horas e 48 minutos Aqui está o consumo de dados É... 1728 MB Galera Certo? 1728 MB Acho que se não me engano É 1 GB Se não me engano É 1 GB 728 aí Certo? É... Aí aqui embaixo Ele mostra Quanto que você ficou Em cada aplicativo Aí no dia Ó Isso aqui na semana Vou pôr no dia aqui ó No dia hoje Eu fiquei ó Fiquei 1 hora e 41 minutos No YouTube No WhatsApp Fiquei 1 hora e 35 minutos No Google Chrome No navegador 48 minutos Enfim ó No Facebook aqui 33 minutos e 17 segundos Ele mostra também Os acessos galera 18 vezes eu abri o YouTube 107 vezes o WhatsApp Certo? 28 acessos no Chrome No Facebook 25 acessos Certo galera? E assim vai Se você clicar em cima De um deles ó Um exemplo aqui Ele vai mostrar ó As horas E... Os 28 acessos Que eu tive aqui É... 35 minutos Os acessos Que eu tive aqui Nele ó 107 acessos Ele vai mostrar tudo aqui ó O primeiro acesso 11h33 da manhã 2 minutos 22 segundos E assim vai galera ó Ele mostra tudo Tudo, tudo Ele monitora tudo Certo galera? Ele é muito bacana mesmo É... E ele também Ele... Os benefícios dele galera Que ele traz para você Ele avalia quanto tempo Você passa no celular Certo? Que nem eu já tinha falado Você vai entender O consumo de tempo E de dados De cada aplicativo Quanto cada aplicativo Consome Você vai saber A quantidade exata De vezes Que você acessa Cada aplicativo Você vai monitorar Em tempo real Os hábitos de uso Por dia Semana E mês E você vai identificar Quais aplicativos Podem estar tirando A atenção Do que realmente Importa galera As vezes Fica preso em aplicativos Que não importa galera Não vai te beneficiar No seu dia a dia Ele ajuda você Tirar esse vício Se você tiver Um certo vício De... É... Estar acessando a internet Ele vai ajudar você A ver quais os aplicativos Que não importa você mexer Certo galera? Que não é importante Aí no seu dia a dia Na sua vida Beleza galera? É... Eu acho que eu ensinei Tudo pra vocês aqui ó Dia, semana, mês Certo? Ah... E o desbloqueio de tela Aqui também galera Aqui ó Assim... No momento que você instalar Ele vai mostrar Quantas vezes você desbloqueou A tela Do momento que você Instalou o aplicativo Se você desbloqueou Se você instalou agora Se você desbloquear O aplicativo Não Se você desbloquear O celular 20 vezes hoje A partir do momento Que você instalou Ele vai mostrar Tantas O quanto que você Desbloqueou O seu celular Certo galera? Como eu acabei de instalar Ele tá aqui Zero desbloqueio Mas se eu pegar Desbloquear Uma vez Duas vezes O celular Ele vai mostrar 35 desbloqueios No dia Na semana Não sei quantos Entendeu galera? É muito show de bola Então eu vou ficando Por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E receba notificações De novos vídeos Como eu falei no começo Um abraço pra vocês Galera Eu vou ficando por aqui Fique com Deus E fui Tchau 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 Tchau